Uma vez à Joaninha, para a sua merandinha, deram-lhe um bolo tão belo que ela quis logo comê-lo. Nisto o pato tem a chanela. Que bela, uma pobre, uma infeliz, que tristemente lhe diz. Ai minha rica menina, tenho a dó de quem sofrina. Conduída a Joaninha, dá o bolo à pobrezinha. Toma pobrezinha, come, já levias a fome.